Eita coisa boa Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz então o que eu sou teu Se ainda vai Se ainda vai